E aí é até burro E aí aqui amo loib ali ó ali ovo que coisa bota a chapa homem meu Deus olha força não vai conseguir quebrar isso aí meu Deus o pouco ele consegue agora vai conseguir agora sim manga caindo vai comer inteiros aí meu Deus vai morrendo as gás oi oi eu morro de fome vai dar um corridão como que tu não vai me pegar tá bom? por isso tu vem aqui né e as vezes me dá um escurridão ainda morango morango ovo coisa boa e aí tem outro não vem pra cá sai daqui tem duas coisas que vem correr atrás de mim e aí e aí olha sujeito faz ali o ovo e aí tem um cachorro sai daqui e chama tu vem ó ó olha aqui ó ó meu Deus do céu vai pular vai pular vai avassurar e aí e aí e aí tá bom tá bom tá bom tchau